Fala agora da violência na Zona Oeste de Aracaju. Moradores do bairro São Carlos estão assustados com a guerra de facções na localidade. Em três dias, três homicídios foram registrados. Na verdade, em cinco dias, três homicídios foram registrados. Vamos pausadamente mostrar aqui na tela para que a gente consiga relembrar com a maior clareza para quem está em casa. Vocês estão vendo aí que o último caso foi ontem. Foi o Tiago, que está à direita da sua tela. Os três casos, gente. Os três no São Carlos. Antes de ontem, na segunda-feira, foi a vez, infelizmente, do Marcos. O comerciante foi assassinado dentro do próprio estabelecimento comercial. E na sexta-feira, nós mostramos amplamente aqui, desde o nosso primeiro contato com o MC Artuzinho até agora. Ele viralizou nas redes sociais. Ele, que é MC, estava cantando no presídio. Esse vídeo, o talento dele, viralizou. Nós fizemos reportagem aqui. Inclusive, o MC Artuzinho estava tocando em vários lugares. Enfim, estava desfrutando da liberdade dele. Ele cumpriu o tempo dele na prisão. Estava solto, trabalhando com música, fazendo arte. Morreu com 20 tiros. Nós ainda não temos a confirmação da motivação dessas três mortes. O que a gente tem de elementos para trazer para vocês que estão em casa? É de que essas mortes podem ter relação com assassinatos anteriores. Por exemplo, no caso do Tiago. Existe uma suspeita de que Tiago estaria no local onde ocorreram duas mortes no dia da eleição. Nós falamos de um paredão, de um tiroteio, ele estaria presente. Esta presença dele, possível participação, enfim, a polícia está investigando, vai trazer essa informação para a gente. Este fato pode ter relação com a motivação da morte dele. Os outros dois casos também estão sendo investigados pela polícia. No São Carlos, o clima é de medo, o clima é de tensão. Existe a informação de que está tendo tiroteio por lá, de que há uma suposta briga entre facções, o que estaria causando tantas mortes também. Vamos entender melhor esses desdobramentos agora na reportagem de Douglas Magalhães. Põe na cena. Bairro São Carlos, zona oeste de Aracaju, onde a mancha criminal mais tem crescido na capital Sergipano. Nos últimos dias foram três execuções. A mais recente aconteceu ontem à noite, aqui na rua Tânia Mota Paixão. Jovem Tiago, 21 anos da idade. Ele estava aqui nas proximidades, segundo a polícia, e consta no relatório da polícia que nós tivemos acesso. Ele estava em um ponto de venda de drogas. Quando foi abordado por dois homens, chegaram armados e já chegaram atirando. Tiago procurou refúgio, correu para a porta da casa da namorada. Mas antes de chegar, ele foi atingido com vários tiros. Nós temos aqui uma marca de sangue. Olha só. A marca de sangue, a mancha de sangue do Tiago, que corria procurando refúgio aqui no local, mas os dois homens o executaram com vários tiros. Ele chegou ainda a ser levado para o hospital de urgência, onde foi atendido, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. De acordo com informações de um relatório da polícia que nós tivemos acesso, o Tiago participou de uma confusão no último dia 31, numa comemoração das eleições deste ano. Madrugada, domingo para segunda-feira, havia um paredão. Houve uma confusão muito grande. Nesta confusão houve um tiroteio. Duas pessoas morreram, uma aqui no local, a outra no hospital. Outras duas ficaram feridas. A polícia não sabe exatamente se tem relação à morte do Tiago com esta confusão da festa da eleição da madrugada do dia 31. Mas a sequência de mortes e execuções aqui no bairro São Carlos tem preocupado. Tem preocupado principalmente a população, que procura uma resposta para o que está ocorrendo. Porque tudo começou no ano de 2020. 6 de fevereiro de 2020. Johnny Douglas dos Santos. Johnny, o chefinho, um cantor de arrocha. Ele foi morto a tiros em via pública aqui no São Carlos. A polícia investigou e chegou até o nome do homem que assassinou, o chefinho, César Alves dos Santos. A foto foi divulgada, mas até o momento ele não foi preso. A polícia continua investigando, mas ainda não tem uma resposta para este crime bárbaro que abalou a comunidade do São Carlos, porque o chefinho era muito querido. Na sexta-feira da semana passada à noite, outro artista, um cantor de rap, Messias Artuzinho foi assassinado dentro de casa. 20 tiros na cabeça. A polícia também não sabe relacionar uma coisa com a outra. Será que a morte do Messias Artuzinho tem a ver com o chefinho? Ou com a do Tiago ontem? Ou até mesmo com o assassinato que aconteceu aqui bem próximo, onde Marcos, proprietário de uma mercearia, foi executado dentro do seu estabelecimento comercial? Bom, são respostas, diversas perguntas. E essas respostas, até o momento, a população não tem. Nem a polícia e a mancha criminal continuam crescendo. Por aqui ninguém fala nada. As pessoas apenas cumprimentam. Às vezes se recusam até a passar um endereço para não se envolver na situação. Porque a mancha criminal do São Carlos, na zona oeste de Aracaju, é a que mais cresce na capital sergipada. Nos últimos dias, foram três execuções. Três crimes bárbaros. Que a polícia procura uma resposta. E a população do São Carlos também. Porque aqui moram famílias, pessoas que trabalham, né? E que não se envolvem em qualquer tipo de relacionamento com o mundo do crime. E essas pessoas cobram uma resposta da polícia para o que vem ocorrendo no bairro São Carlos. Esta matança desenfreada. Recapitulando. Dia 6 de fevereiro de 2020. Douglas, o chefinho, foi assassinado. Na segunda-feira da eleição, dois assassinatos, dois feridos. Na sexta-feira, Missy Artuzinho. Assassinado dentro de casa, com 20 tiros na cabeça. Até ontem, Marcos, proprietário da mercearia. Executado dentro do seu estabelecimento. E ontem, a morte do jovem Tiago, de 21 anos de idade. A população, mesmo calada, mas pede um freio nesta violência desenfreada no bairro São Carlos. A polícia está investigando. Mas, até o momento, nenhuma resposta. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que eu faça a condição.